E aí galerinha, sejam bem vindos a mais um vídeo E olha só como foi a manhã de Simone Bom dia Bom dia gente Ajudaram a acordar animada, olha Não é não nem, a saco do animado Bom dia galera Agora o meu bom dia pra vocês Gente eu vou contar um negócio pra vocês Esse negócio de quem entra, de quem sai no Big Brother De quem não sei o que, toda hora eu anoteço É fulano que vai Olha, tanta coisa que eu sonhei que eu Tava confirmado pro Big Brother Olha a loucura A pessoa lá dentro Ia dar certo Menino Deixa o povo que ia gostar de mim Eu acho que tem seis dias de cima pra segurar Adoro pãozinho Segura Ai que boca maninha Oi miglos e miglas do meu coração Cheguei em casa Graças a Deus Até que fim né Cheguei em casa Então Vamos lá prozear É Como vocês viram aí Não vou estar no The Masked Singer desse ano Fui chamada sim Pra estar no programa Mas por alguns motivos Eu decidi que Eu não iria estar No programa Também não vem ao caso dizer quais são esses motivos Mas eu quero deixar bem claro Que eu amo trabalhar Que eu amo a Globo Eu amo Tô lá porque deve é Tô enfiada até o sapato E Simone respondeu algumas perguntas Manda que eu vou responder algumas Móis Se Deus quiser Este ano Eu vou no nome de Jesus Eu vi migla Ó É colado no pai amor Não tem jeito É sempre assim Não é faz Mas na hora de dormir É debaixo da mãe 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 Sofrendo Love Uma vez no show Que a mulher deu em cima dele Não foi amor? Eu mesmo bichinha Aí Que bichinha? Surgiu no palco Saia daqui sua rapadura Foi confusão Eu botei ela pra descer migla Não Mas Ela foi muito Porque eles moram em Sobral Lá no interior do Ceará Aí eu sempre falo Venham pra cá Aí a tia Diana fica Eu vou ver E não sei o que Fica envolando Pra ir pra São Paulo E de enrola 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 Ana Paula Vou resolver Eu vou E aí Eu tô esperando aqui Valeu Tomara que venha No nome de Jesus Aniversário da Zé Tá aí família Então Se vocês estão se gostando Converse com o pastor Peça a benção Me damore amigos Minha família Minha vida Cacá só fala as neiras Te amo Simone Isso aí amiga O importante é Gostar de um Tem ódio de outro Nada não Gostando dela Tô satisfeito Você não precisa gostar de mim Paciência Ele vai voltar Paciência Chegou a turma Clube Vai pegar ele Fica tranquila Por enquanto Fica orando Pela vida dele Coloca um robôzinho No carro Vai dar certo É não amiga Tudo mentira Usando todinha A minha imagem São um bando de safadas Se Deus quiser Eu serei uma sogra Muito legal Né mãe Porque daí Os filhinhos Vai sempre estar perto Da mãe Tá doente Ela não vai namorar Todo mundo Mesmo boas Não vai namorar não Né Zé Vai se saber Mamãe Basta o seu cabelinho Ai Deu mamãe Deu mamãe Amor Deu o poder de voar Ou ficar invisível Ai eu queria voar Ficar invisível É só se esconder É não É porque ela gosta Que se chame Ela gosta de ser chamada assim Ai todo mundo Só chama ela assim Todo mundo Minha bonequinha Ô moleque Obrigado amiga Ai que tudo Ficou melhor depois dos filhos E olha só o que aconteceu Com Simone e Kaká Eu vejo um carro Andar de banda A frente tá pra um lado E a traseira tá pra outro Eita gente É um cavalo de barra É que eu disse Eita e agora Orando Pra Deus a vitória Passa pro outro lado Pra pesar o outro lado Não minha Todo mundo vem pro outro lado Não Não Ó De lama É lama Nasceu esses dias Olha a outra aqui Nasceu esses dias Todos nasceram aqui esses dias Ali ó Tem algumas Uma semaninha Duas semaninhas de vida É Tem alguma perdida aí Pego Aqui é do Tiro Olha que coisa linda Ó Olha azul Cara branca Rosília Ela é bem difícil A pelagem dela Olha aí Tiro Tua poltrinha Coisa mais linda Olha o tamanho da máquina Nathalie roxa Linda Tá esperando o filho do Jaguar Olha o que Tem uma embrião Olha aí Outra da nossa criação aqui A Tiffany Tá linda Viu A Larrúbia John Kepler Julián Olha aí Olha como tá linda A telagem abriu Olha que linda É um bebê ainda Mas ó Tá linda A chuva caindo aqui E olha onde foi Que o homem foi parar No meio da chuva Deu o prego de gasolina Que correu pra cá Chegou encharcado aqui Mas tá um clima muito gostoso aqui E daqui a pouco Eu vou abrir uma caixinha De perguntas e respostas Pra casais Simone e eu Vamos responder Então fica ligado aí Já faz a pergunta aqui ó Já faz aí Que mais tarde eu respondo com ela E Cacá respondeu Algumas perguntas Com Simone Vida Você já teve ciúmes Em relação a minha roupa? Acho que no começo Deu namoro Por quê? No começo de namoro Eu não dei tempo Foi um mês No começo tinha Mas passou né vida Eu acho que você Pode ir atrás Marido que esconde O celular da mulher Tem alguma coisa errada Porque eu vou lhe dizer Uma coisa amor Se não tem nada a esconder Então deixe à vista Tem gato no terreiro Cuidado Buscar Tem que buscar os dois juntos Tem que orar os dois juntos Tem que consagrar a casa Os dois juntos Quando for consagrar a mesa Os dois juntos Na hora de dormir Abençoar o quarto dos filhos Tudo É uma busca Vocês são uma só carne Não existe mais dois É um só Então os cavalos Eles dão lucro O videogame dá raiva Amiga O cavalo o quê? Dá lucro E o videogame? Dá raiva Dá lucro Eu fico mais tranquilo Mais calmo Tá lá Tá lá Moisés Tá errado Tem que dividir Dividir amor O que ele anda fazendo Com dinheiro Botando no bolso E só você Não tá errado Não sei Que ele tenha desempregado É Se ele não tá Ele tem que ajudar Exato Como for Se você Ganha mais do que ele Divida na proporção Dele Entendeu? Mas tem que dividir É independente De quanto ele ganha Eu ganhava bem menos Que você E eu dava mais de metade Do meu salário Primeiro que não faria Se eu descobrisse Que era uma ex ligando Primeiro que ela não atendia Não Primeiro que é que uma ex Que é fácil Eu não ora no telefone Com você Essa é a pergunta Faz sentido Não faz sentido Primeiro que não liga, né? Não sei que ele pode pedir Um conselho, né? Que sem ligar Meu marido Meu marido bebe E eu não gosto Não conheci ele assim O que faço? Bebe junto Oxi Bebe junto Oxi Eu acho que vocês Têm que entrar Num acordo Eu acho que vocês Precisam conversar Ele precisa entender Que isso incomoda Mas se é algo Que ele gosta Você precisa ter Um pouco de paciência Mas entrar num acordo Meu amor Não beba todo dia Beba só Muitas vezes bebida É um refúgio também É assim, ó Quando eu falo Sobre refúgio Tem gente que encontra Na bebida Um refúgio Pra tentar Tampar um vazio Que não tampa Eu fui durante muito tempo Assim Não é que eu gostava de beber Eu bebia como escapatória Então assim Conversa, diálogo Precisa disso E obrigado por assistir Mais um vídeo Até mais